Salve, salve, galera! Boa noite pra todo mundo! Olha nós aqui de novo! Fala aí, galerinha! Boa tarde pra todos aí, ó! Estamos saindo daqui de Tupeva, galera! Olha, olha, esse GPS! Meu Deus do céu! O que você quer, mulher? Você já não tá fazendo o teu trabalho direito! E ainda fica mandando eu retornar pra quê? Sendo que eu vou direto, GPS! Eu não vou pra cá! Meretriz do cão! Saia desse corpo, GPS! Essa mulherzinha aqui, galera, só me mete em roubada! Ela me coloca em cada roubada, quer ver? Não dá pra confiar totalmente, né? GPS, galera! Não confia em GPS! Esse GPS é mal-assombrado! Tem hora que eu tenho que ir reto, tá mandando a gente pra dentro! Pra direita, pra esquerda! Pra esquerda, hein? Você entendeu? Não, eu nem vou nas ideias desse GPS! Sai desse corpo, meretriz do cão, satanás! Ai, credo! Ah, vire a esquerda! Eu tenho que ir pra lá, Maringá! É pra lá, GPS! Vou fazer o pedeto de Tupeva de novo! Você tá louco? Voltar? Ô, mulherzinha mal-assombrada! Você não estudou as rotas, não? É pra lá! É desse jeito aí, pô! Tá mandando eu retornar, galera! Tá mandando eu retornar! É pra lá! Saia daí! Saia! Ah, desliga isso aí, vai! Márcio, vai onde esse GPS, viu? Ele conhece... Ainda bem que ele conhece o caminho, né, meu amor? A gente coloca só por causa de radar, galera! Se não, né, nossa! Eu coloco por causa de radar e a Fátima gosta de tá vendo as quilometragens que vai diminuindo conforme você vai andando! É! Aí ela fala, ai, falta 400! Ó, falta 300! Ó, falta 200! Vou chegando! Isso aí! Entendeu? Então ela gosta de ficar olhando! E ele dá uns avisinhos, tem hora aí, nessas partes até que ela tá bem sabida, que ela fica avisando pra mim onde que tá os radares! Não é de resserpa merda nenhuma, entendeu, meu Deus? 3 quilômetros, saída à direita... Saída à direita, né? E não é! Não tem chave! Direto, viu? Eu tô de uma voadora... Já conheço o caminho, viu? Vou dar álcool pra ela beber! Ah, tem que... Hoje é sexta-feira, por isso, tá com preguiça, tá me jogando em roubada, né? Mas deixa eu sair comigo, viu? Deixa eu sair comigo! Então, pessoal, olha só! Estamos indo pra mais uma viagem, né? Com a proteção de Deus, né? Graças a Deus! Graças a Deus! Vem cá, sim, fala palhaçada, mas Deus tá com nós o tempo todo! Em primeiro lugar, nosso Deus, né? Toda viagem que a gente faz, a gente já faz uma oração, eu e a Fátima junto, pedindo pra atenção pra mim, pro meu pai, pro meu irmão, pros meus familiares, pros familiares da Fátima, pra todo mundo, pra vocês, inscritos... É isso! Vocês não tem noção, a gente fala, Deus abençoe cada inscrito que vem acompanhando a gente aí, porque a gente vê que é muita gente de bom coração, muita gente de família também, entendeu? E sejam bem-vindos, novos inscritos aí, entendeu? Acompanha nossas aventuras, nossas brincadeiras, e eu sou assim o tempo todo, brincalhão, entendeu? Tava na oficina hoje o dia inteiro mexendo com caminhão e o dia inteiro aprontando com mecânico, borracheiro, eletricista... Então, aqui, não é nada de fantasia, nós aqui não fantasia nada, nós não programa, eu pego perto do play e deixo o pau torar, você tá entendendo? O que deu, deu, se não deu, a gente apaga, faz de novo, não tem preguiça, entendeu? Então, galera, estamos vindo pra Maringá, essa carreta aí, é a carreta que eu busquei em Chapecó, que vocês viram, em Chaxim, que vocês viram no vídeo, entendeu? E eu tive que trazer ela pra cá, pra desligar, fazer a parte elétrica dela, trocar os pneus, mexer no Thermoking, fazer toda a manutenção que deveria ser feita pra entregar pro cliente tudo em ordem, né? Pegar o documento novo que foi feito, licenciamento, foi feito tudo, colocar umas faixas infletivas nela, entendeu? E eu tinha que pegar um step também, um monte de coisinha tinha que fazer. Por isso que, às vezes, você pergunta, mas o cara vai lá pra Itupéu, por que ele não vai lá de Chaxim direto pro cliente? Não, porque ele tem que fazer todas essas revisão, entendeu, galerinha? Então, agora eu tô indo entregar a carreta pro cliente lá em Maringá. Aí, de Maringá, eu vou desengatar e desço com o cavalinho para Chapecó, entendeu? Eu vou naquele mesmo cliente que eu fiz, que eu fui levar a minha carreta, galerinha. Entendeu? E a Fátima deu uma geral aqui no cargueiro, tá cheirozinho, tá gostoso, aconchegante. E aproveitei, né, hoje de manhã já lavei as nossas roupas. Então, quer dizer, ontem ele até falou pra fazer uma lista, né, com os nomes, né? Exato! Pra dar salve aí, mas aí hoje aproveitei, né? Porque não é todo lugar que a gente consegue, né? Ali na base tem tanque, né, tem tudo. Então, e tava um sol, né, um sol bem quente hoje. Tem agora que começou a chover. De manhã, né? Então, quer dizer... Agora começou a chover. Tô aqui na rodovia, aqui, Bandeirantes. Olha aí, a Ianguera, quer dizer? Não, Bandeirantes aqui. É, quando nós saímos ali da base, tava chovendo, né? Mas aqui... Já deu uma melhorada. Então, nós estamos acelerando aqui agora. Vamos pegar a rodovia Castelo Branco, sentido Ourinhos. Nós vamos até Ourinhos, de Ourinhos. Ainda vai cortar a caminha ali, Londrina, Londrina. Vai embora. Entendeu, gente? É isso aí. E obrigado a todos os inscritos aí, de coração. Aí, sejam bem-vindos. Entendeu? Deixa os comentários nesse vídeo. Deixa o like. Compartilha com o vizinho, com o dono do boteco. Aquele cara que faz jogo de bicho. Compartilha com as mulheres lá do Zupa da vida aí. Que elas ficam de interna na internet. Não trabalham. Entendeu? Então, um abraço pra toda a galera aí, ó. Fiquem todos com Deus. Estamos aqui só de boa no moído. Mandar um beijo aí pra todas as inscritas. Um abraço pra todos os inscritos. Que o papai do céu abençoe a cada um de vocês aí. Falou, gente? Fiquem com Deus. Se entendeu, compreendeu. Mal assombrado. É nóis. Beijo. Tudo em volta, galera. Fui.